Agora apague esse nome que você escreveu, apague completamente, terminou de apagar, e essa informação se foi, ela foi embora, se perdeu, se perdeu completamente, e você esquece completamente a informação que estava escrita no quadro. E daqui a pouco, quando eu te perguntar qual o seu nome, você simplesmente não vai lembrar, e vai ter se esquecido completamente do seu nome, e você vai se sentir bem com isso, e quando eu te perguntar, você vai dizer que não lembra, e quanto mais você tentar lembrar, mais você esquece, quanto mais força para tentar lembrar, mais e mais difícil vai ser lembrar. Agora saia da sala de aula, passe pelo corredor da escola, vá para o portão, fique de frente lá do portão, olhando para a calçada, vendo as pessoas passando na rua, 3, 2, 1, bisólios, e aí, tudo bem? Como que é a sensação? É profundo pra caralho. Que número é esse aqui? 5. 5? 3. Qual é o seu nome? E você esquece o seu nome totalmente, e quanto mais tenta lembrar, mais esquece, mais difícil fica. Opa, e aí, esqueceu? Caramba, o pai dá o nome para o filho, a mãe, depois o cara pega e esquece. Tchê! Vem aqui. E quanto mais tenta lembrar, mais difícil vai ser lembrar. Deu um branco geral no nome. Que coisa louca, né? Qual é a sensação, assim, de tentar lembrar o nome e não conseguir? Isso não é, Alba. Complicado, né? Mas quer ver algo mais interessante ainda? Veja que então, durma, voltando cada vez mais profundo. Volte para a sala de aula, e vá lá para a da de frente com o quadro. Agora, pegue e escreva o nome no quadro. Escreva o nome... João. João Oliveira. Já terminou de escrever? E esse, João Oliveira, é o seu nome. Você se lembra que esse é o seu nome. E sempre foi. Desde quando você nasceu, seu pai e sua mãe tiveram esse nome. João Oliveira. E você se lembra que sempre você foi chamado assim, desde criança até hoje. E esse é, foi e sempre será o seu nome. João Oliveira. E você gosta muito dele, você tem muito orgulho desse nome. 3, 2, 1, abri os olhos. E aí, tudo bom? Sentindo bem? Uma sensação relaxante, não é? Muito boa, de paz. Então, que número é esse aqui? 3, 4. Seu nome? João Oliveira. Ah, lembrou, muito bom. João Oliveira. Certeza mesmo? Você está com a identidade sua aí? Então. Dá uma olhada nela aí, vamos ver. Confere aí se é João Oliveira mesmo. Olha aí. Você está falando, né? Não sei. Tia? Oi. Aqui, olha. Olha o nome aí, confere. Que nome está escrito aí? Não é João Oliveira? Não. Essa foto é a sua, não é? Essa é você. Está esquisito isso, não é? Estranho? Agora, quer ver? Toca o dedo na sua testa e você vai lembrar seu nome, de verdade. Aí, tá? Qual é o seu nome? Lucas. Aí, olhei na carteira. Está certo aí o nome? Tá. Até pouco tempo atrás não estava. Você lembra? Lembro. Lembro. João Oliveira. João Oliveira. Algumas pessoas esquecem, assim. Você lembrou. Mas extrai, não é? Mesmo vendo o nome... Mesmo vendo o nome... Não conseguiu. Não associava. Muito louco isso. Então, durma. Está indo mais e mais profundo. Relaxando cada vez mais. Mais e mais. Agora, o número que existe entre os 6 e o 8 sumiram. Sumiu. O número que existe entre os 6 e o 8 sumiu completamente. E você não se lembra mais dele. E você aprendeu a contar desde criança que os números de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Os números de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muito bom. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11 dedos, parece. Conta aí de novo. Está errado, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Não está batendo a conta. Tem algo estranho aí. Opa, a carteira aí. Está faltando alguma coisa. Pode guardar ela. É, tem alguma coisa errada aí nesse negócio aí. Alguma coisa está estranha. Mas o quê? Está faltando alguma coisa. É. Não sei o que é. Não sabe. Novamente, toca o dedo na testa e você vai lembrar. O que era agora que estava faltando? O 7. O 7. Isso, muito bom. Conta de novo aí para a gente só... Aí, muito bom. Tem algumas pessoas assim que mesmo depois, né? Aí a gente pergunta... Mesmo depois que tira ela da hipnose, a gente ainda tem que reforçar para ela lembrar. Mas igual eu te falei assim, normalmente se deixar sozinho, volta, né? Volta. Durma. Está indo mais profundo ainda. Relaxando cada vez mais e mais. E agora eu tenho aqui o controle do portão aqui do seu lado esquerdo. E esse controle, ele apesar de ser pequeno, mas ele é feito de um material muito compacto. Ele é muito pesado. Ele pesa mil quilos. E é impossível de levantar ele. De tão pesado que ele é. E daqui a pouco, quando eu pedir para você abrir os olhos, você vai tentar levantar ele, mas você não vai conseguir, pois ele é muito pesado. 3, 2, 1. Abrir os olhos. E aí, tudo bem? Olha esse controle aqui. Eu tento levantar ele. Só que ele é muito pesado, cara. Negócio assim, pequenininho, mas ele é compacto assim. É um material muito resistente, muito pesado, muito compacto. Está vendo? Muito pesado, não? Olha, quer ver? Olha só. Tenta de novo. Só que ele fica mais pesado ainda. Que coisa, né? Pode tentar ir com as duas mãos. Não sai do jeito nenhum. Não, mas aí, olha. Rapaz, que coisa, né? É difícil, né? Pode ir tentando. Quer ver? Deixa eu só pegar um negócio aqui, enquanto você vai tentando. E agora, veja só. Eu vou estalar os dedos, ele vai ficar leve como uma pena. Pode levantar ele. Agora, quer ver? Durma, volte para aquele estado, se sentindo cada vez melhor, indo mais e mais profundo ainda. E agora, eu tenho aqui, no copo, uma Coca-Cola. É uma Coca-Cola muito gostosa. É a melhor Coca-Cola do mundo. E quando você abrir os olhos, você vai poder beber ela. E ela é muito, muito gostosa. É a melhor Coca-Cola que existe. Coca-Cola muito gostosa. 3, 2, 1, abrir os olhos. Olha aqui, uma Coca-Cola gelada. O cara vem aqui para fazer um teste, uma experiência com hipnose e ganha uma Coca-Cola. Essa dá boa, não é? Já bebeu uma Coca-Cola mais gostosa do que essa? Ótimo. Ah, e tem alguma outra bebida que você gosta mais do que Coca-Cola? Eu acho que é Coca mesmo. Coca? Não, beleza. E uma outra? O segundo lugar, qual é? O uísque. O uísque? Então, eu vou contar de 3 até 1, vou estalar os dedos e você vai virar uísque. Veja, 3, 2, 1. Experimenta aí para você ver. Veja, é uísque. E o uísque é muito bom. Está vendo? Ó, fala a verdade. Já bebeu um uísque melhor do que esse? Está vendo? Mas não é da Coca-Cola até agora há pouco? Bem, algo estranho. Eu tenho um poder mágico. Eu transformo a Coca-Cola em uísque. Jesus transformava a Coca-Cola em água em vinho. Não chega tanto, mas para ver o uísque eu consigo. Muito bom. Já bebeu já, né? Já. Então, durma. Isso, ando mais profundo ainda. Se sentindo cada vez melhor. E agora, eu tenho um poder mágico. Toda vez que eu falo off, a luz do sol se apaga e fica escura. Toda vez que eu falo on, a luz do sol acende e fica clara de novo. Quando eu falar off, o sol se apaga e fica escura. Fica de noite. Quando eu falar on, o sol se acende e fica clara de novo. Fica de dia. 3, 2, 1. Abrir os olhos. Muito bom. Off. O que aconteceu? Está escuro? Está escuro. On. Clariou de novo, parece? Sim. Tem um poder mágico, eu controlo o sol. Veja só, off. Está de noite. Está de noite, está vendo? Ficou tudo escuro. On. Ficou de dia de novo. Ah, falou. Não mais. Viu? Ah, é mesmo. Estranho isso, não é? Aqui, não. Já, está bem. Então, off. Ficou escuro de novo. On. Voltou. Viu? Muito louco, né? Durma. E agora o meu poder mágico acabou. Não tem mais esse poder mágico. Agora, quando você abrir os olhos, você vai ver na sua frente o artista, ou a artista que você mais admira. E vai estar aqui na sua frente. Aquele artista que você tanto gosta, que você sempre quis conhecer pessoalmente, vai estar aqui na sua frente. 3, 2, 1, abre os olhos. Abre os olhos. Tudo bom? E aí? Está vendo alguém aqui? Quem? Quem é essa pessoa que está aí na sua frente? Uma pessoa famosa? Eu não consigo identificar quem é, mas quem é ela? Eu já vi em algum lugar, só não sei quem é. É o Tom Hanks. Tom Hanks, cara? Ah, é mesmo, cara. E que ele estava, assim, faz muito tempo que ele não faz filme, eu já não lembrava mais, mas é o Tom Hanks mesmo, cara. E aí, pode conversar com ele aí. De boa, o cara é gente boa. Ele estava passeando aqui pelo Quilinópolis e deu uma chegada aqui em casa. É muito louco isso, não é, cara? Olha só o Tom Hanks, cara. E uma coisa também, saber que ele conta umas piadas muito engraçadas. Evel, agora ele vai te contar a piada, que é a piada mais engraçada do mundo, olha só. Nossa, cara. Esse cara é engraçado mesmo, olha a piada que ele conta, cara. Muito bom, hein? Muito bom. Eu gosto do trabalho dele, ele é um bom ator e um bom comediante também. Muito bom. E agora, veja só, eu vou estalar os dedos e o Tom Hanks some, olha só para ele. 3, 2, 1, sumiu. Acabou o Tom Hanks, sumiu. E agora, veja só, durma. Quando você abrir os olhos, eu vou ter ficado invisível. Você vai ouvir minha voz, mas não vai me ver. Eu fiquei completamente invisível. Você vai ouvir minha voz, mas não vai me ver. 3, 2, 1, abre os olhos. Pode abrir os olhos. E aí, tudo bem? Olha aqui, onde que eu estou? Sumi? Olha esse copo aqui na sua esquerda. Veja só, ele vai começar a flutuar, vai levantar e andar sozinho o copo. Olha aí. Não tem nenhuma corda, nem nada. Pode observar. Se move sozinho. Veja só aqui. Cara, mas... Muito louco isso. Olha o copo. Opa. Movendo sozinho. E aí? Estranho, né? Agora, você está vendo esse celular flutuando aqui na sua frente também? Veja. E agora eu vou contar de 3 até 1. Quando eu estalar os dedos, o celular vai aparecer aqui na sua frente. Eu vou aparecer. Você vai me ver de novo. 3, 2, 1. Olha eu aqui. Muito louco isso. Você viu o copo flutuando sozinho. Muito bom. Você concentra muito bem. Você vai muito profundo dentro de nós. Você está lá no nível muito profundo mesmo. Muito bom. Durma. Agora, imagine que você está em um jardim. Um jardim muito bonito. E no meio desse jardim tem uma toalha. Uma toalha branca. Você se senta nessa toalha branca. E do lado dela tem uma caixa. Uma caixinha aberta. E do lado dessa caixinha tem um balão vermelho. Esse lugar, ele tem um segredo. O ar dele é um ar purificador. Um ar do bem que alivia o estresse. Tira toda a ansiedade. Todo o mal que a pessoa tem dentro dela. Quando ela respira esse ar, ela limpa todo esse mal. Veja só isso. Respire profundamente esse ar. E você pode sentir um ar azul purificador. Ele vai entrando dentro do seu pulmão. E vai para todas as suas células. Ele passa pelos seus pulmões. E dos pulmões vai para todas as células. E onde ele vai entrando esse ar? Ele vai purificando de todo o mal. Vai limpando toda a ansiedade. E vai te fazendo você se sentir bem. E quando você expira esse ar, você vê ele saindo numa forma de uma fumaça escura. Cinza escura. E essa fumaça cinza escura são as coisas ruins. A ansiedade. Os maus pensamentos. E eles vão saindo e vão entrando dentro da caixinha. Que está do seu lado esquerdo. E vão ficando presos lá dentro da caixinha. E quanto mais você respira esse ar, mais você se sente bem. Toda a ansiedade vai saindo. Vai indo embora. E você vai sentindo a sensação de paz. De leveza. De tranquilidade. De bem estar. E essa sensação vai ficando cada vez melhor. Conforme essa fumaça escura cinza vai saindo e vai tirando essa ansiedade, você vai se sentindo melhor. Se sentindo cada vez mais bem. Cada vez mais e mais confortável. E agora você nota que quando você expira o ar, ele também sai limpo, azul, claro. Pois toda a ansiedade, todo o mal que tinha dentro de você saiu e foi embora e está preso dentro da caixinha. Agora pegue e feche essa caixinha, tranque ela, trancando dentro dela todo o mal que tinha dentro de você. Toda a ansiedade, todos os maus pensamentos. Amarre o balão que está do lado nela e solte a caixinha e o balão. E agora veja a caixa e o balão subindo em direção ao céu, indo embora e levando todas aquelas coisas ruins. Indo embora para o alto do céu, indo embora para nunca mais voltar. E você vai se sentindo cada vez melhor. Quanto mais alto o balão sobe, levando essas coisas, mais você se sente bem e confortável. Se lembre agora do momento mais feliz da sua vida. Aquele momento que você estava tão feliz, mas tão feliz que tudo estava perfeito. Sinta toda essa felicidade. Toque com a sua mão direita no seu ombro esquerdo agora. E ao fazer isso, você pode notar que essas sensações de bem-estar, de paz, de felicidade, ficam cada vez mais fortes. E você se sente cada vez melhor. E a partir de hoje, toda vez que você quiser sentir essas sensações de paz, de segurança, de proteção, de bem-estar, de leveza, basta você fazer esse gesto de tocar com a sua mão direita no seu ombro esquerdo. E você sentirá todas essas sensações boas. E todo dia de manhã, quando você acordar, você vai acordar se sentindo cada vez melhor. Se sentindo bem, livre de todo mau pensamento, de toda ansiedade. E quando você quiser reforçar essas sensações, basta você fazer esse gesto de tocar com a mão direita no ombro esquerdo. Faça isso várias vezes por dia. De manhã cedo, ao meio-dia, à tarde, antes de dormir. Sempre que você achar que precisa fazer. Muito bom. Pode tirar a mão do ombro. Agora, lembra aquela escada que você desceu? De 10 degraus? Eu vou começar a contar de 1 até 10. A cada número que eu contar, você subirá 1 degrau dessa escada. E a cada degrau que você subir, você vai sentir uma energia do bem, religando todos os músculos do seu corpo, fazendo seus músculos voltando ao normal. E fará com que você vai emergindo e emergindo. E quando chegar no último degrau, você vai abrir os olhos se sentindo bem, se sentindo confortável, se sentindo melhor do que você se sentiu o dia inteiro. E você não vai ter sono, não vai ter dor de cabeça, não vai sentir jogo. E você vai se lembrar de todas as coisas que aconteceram durante essa sessão. Todas as coisas boas e agradáveis, você vai se lembrar. 1. Comece a subir a escada, se sentindo bem, confortável. Sentindo a energia do bem, religando seus músculos. E fazendo você emergir e emergir. 2. Você não vai sentir dor de cabeça, não vai sentir jogo. 3. Subindo cada vez mais o degrau, emergindo mais e mais desse estado. 4. E a cada passo que você dá, você se sente melhor. Você sente a energia do bem, religando seus músculos e fazendo você se sentir cada vez mais confortável e melhor. 5. Se sentindo cada vez melhor. 6. E você não vai ter sono, você só vai sentir sono quando chegar na sua casa e deitar na sua cama querendo dormir. 7. Se sentindo cada vez melhor. 8. Cada vez mais sentindo essa energia do bem, religando todos os seus músculos. 9. E quando chegar no 10, você vai abrir os olhos e se sentindo melhor que você se sentiu o dia inteiro. 10. Abre os olhos. Muito bem. E aí? Como foi a experiência da hipnose? Muito bom. Muito bom? Toca a sua mão direita no ombro esquerdo. O que você sente? Paz. Aí, olha. Agora, toda vez que você quiser sentir essa sensação de paz, de bem-estar, toca a mão no ombro. Faça assim várias vezes por dia e vai reforçando cada vez mais. Muito bom.